Tô aqui nesse posto de gasolina, mal aguento ficar de pé Só me lembro de beber demais e ter discutido com minha mulher Na madrugada o frentista me acordou, tá precisando de ajuda meu senhor Por favor seu frentista, cê tem aí um remédio que cure mal de amor É que eu lembrei que ela foi embora, por isso estou aqui Enchendo a cara, triste e arrependido por ter traído Aquela mulher que tanto me amava Tô aqui nesse posto de gasolina, mal aguento ficar de pé Só me lembro de beber demais e ter discutido com minha mulher Na madrugada o frentista me acordou, tá precisando de ajuda meu senhor Por favor seu frentista, cê tem aí um remédio que cure mal de amor É que eu lembrei que ela foi embora, por isso estou aqui Enchendo a cara, triste e arrependido por ter traído Aquela mulher que tanto me amava Aquela mulher que tanto me amava É que eu lembrei que ela foi embora, por isso estou aqui Enchendo a cara, triste e arrependido por ter traído Aquela mulher que tanto me amava É que eu lembrei que ela foi embora, por isso estou aqui